Desde os anos 90, eu acho que eu não via tantas campanhas de combate à fome como a gente tem visto atualmente. Eu sei que são vários os fatores que nos trouxeram de volta até aqui, mas quero te perguntar, dá para medir o tamanho do retrocesso e como é que a gente sai dessa situação? Pois é, Tatiana, esse é o tamanho do retrocesso. Cerca de meio milhão de pessoas mortas numa pandemia. É claro que é um vírus desconhecido, é claro que é uma pandemia, mas é claro que há também muita negligência. 54% da população em segurança alimentar. O Brasil é um dos países em que a polícia mais mata, é um dos países mais violentos do planeta. Esse é o tamanho do retrocesso. Se você pensar a quantidade de gente, quantos entre nós estão vivendo o trauma da violência, da fome ou da Covid, e essas coisas vão deixar umas sequelas que também estão sendo desassistidas, esse é o tamanho do retrocesso. Pensar que a gente não estava desse jeito há pouco tempo atrás, esse é o tamanho do retrocesso. Pensar que a gente está aqui com medo, isolado e sem ter muita expectativa, implorando os países para mandarem vacina, esse é o tamanho do retrocesso. Tudo podia ser diferente, Tatiana, e esse é o tamanho do retrocesso.